Eu quero tratar de outro assunto, senhor presidente, que diz respeito à visita feita na última semana da cidade de São Carlos, do ministro, ainda ministro Alexandre Padilha, da saúde, que foi homenageado pela Santa Casa, tiveram vários vereadores presentes. Subidamente, eu quero até, me sinto orgulhoso e tenho certeza que a casa como um todo, por termos do ano passado, já aprovado o decreto de minha autoria, o poderador dessa casa, para que o senhor Alexandre Padilha seja homenageado pela cidade de São Carlos, de maneira geral pela politividade, particularmente pelo educativo, porque foi aprovado o decreto de minha autoria, que concede ao Padilha o título de cidadão na hora da cidade de São Carlos. E para mim, é uma referência, na verdade, do ponto de vista do que ele tem feito, fazendo, para estar como um todo no Instituto Nacional, mas pelo seu autocompromisso com a cidade de São Carlos. Nós podemos comprovar, naquela homenage que a Santa Casa emprestou, a quantidade de recursos que o Ministério da Saúde vem liberando para a Santa Casa nos últimos anos. A Santa Casa de Misericórdia foi incluída no plano de nova ponta atualização dos hospitais plantóxicos, que se faz com o Ministério da Saúde, o que aumenta em quase um milhão de reais mensais, a velha de custeio do Ministério da Saúde diretamente para a Santa Casa. A Santa Casa recebeu recentemente recurso, que foi liberado efetivamente no último sábado pelo ministro, recurso da aula 3,3 bilhões de reais para fazer um novo serviço médico de urgência, o que vai possibilitar que a Santa Casa receba mais 5,3 bilhões de reais ainda durante esse ano, porque ela foi incluída na rede de urgência e emergência, que é uma rede que o Ministério da Saúde está criando, particularmente, o Estado de São Paulo, mas em todo o país. São Carlos, temos o provável, temos dois médicos que recebem bolsa do Ministério da Saúde de valor de 8 mil reais para exercer sua atividade na rede pública de saúde. Foi anunciado também no sábado, naquela oportunidade, a assinatura do convênio entre a Santa Casa e a Universidade Federal de São Carlos, o que vai possibilitar residências médicas, a princípio na área de pediatria, já a partir de 2015, para os estudantes da Universidade Federal de São Carlos do curso de medicina, e isso leva a que a Santa Casa comece a apreciar por mais força, junto ao Ministério da Saúde, a sua nova categoria enquanto hospital escola. Concluindo esse processo, tem impressão que este ano, no máximo de 2015, esse processo é concluído, a velha de custeio do Ministério da Saúde para a Santa Casa sobe cerca de 30% do seu valor mensal, o que obviamente vai ajudar a tirar a Santa Casa na situação de continuados empréstimos financeiros, junto a bancos e entidades financeiras, no sentido de que estudos sanar suas vidas no passado. Então, foi uma visita bem lembrada, uma visita, na verdade, que trouxe estudos concretos à cidade, tem certeza que o graduador Carlos Catarina falará sobre a questão da UPA, que lhe protocolou pedindo ao ministro, o ministro disse as regras da liberação das UPAs, e ele, na verdade, também falou que aguarda ansiosamente que a UPA da Vila Prado, já concluída suas obras, possa ser efetivamente entregue à população no prazo mais curto de tempo. O prefeito Altomânio falou que no mês de fevereiro, Santa Felícia, desculpa, da palavra Santa Felícia, o senhor prefeito Altomânio se comprometeu que no mês de fevereiro próximo ele fará a entrega da saúde, como também o prefeito se comprometeu com a questão do processo de testes de dar a casa nos próximos dias, para a federalização do Hospital Escola Municipal, passando ao final das suas obras e a sua gestão futura para a IBSER, que é uma autarquia do governo federal, que administra e faz a gestão pública nos hospitais e universitários do nosso país. Jornal DBC Web